O encontro com o presidente Mujica, que contou com três ministros da sua equipe, foi um encontro altamente positivo. Nós trabalhamos o nosso plano de desenvolvimento industrial e a complementariedade produtiva que pode haver com o Uruguai. Trabalhamos os nossos investimentos, do governo federal e nossos, para trabalhar o Polo Naval e a nossa estrutura de petróleo e gás, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, e orientamos também, a partir de agora, os nossos governos para encetar ações através deles, com a sua junta de transparência e nós, com a nossa subsefria de transparência, para fazer grandes eventos de alerta nessa questão da transparência, de combate à corrupção de maneira integrada no Uruguai com o Rio Grande do Sul, que nós queremos que os nossos governos sejam exemplares nessa questão. E vocês sabem todos que o presidente Mujica é uma inspiração para qualquer pessoa séria na América Latina e para qualquer governo honesto e honrado que luta pela transparência, pela democracia e pela participação cidadã.